Nesse fim de semana, a polícia foi acionada diversas vezes. Gente, eu falo isso com muita tristeza no coração, porque desde a segunda-feira da semana passada, a gente começou a bater nas orientações relacionadas a fique em casa, não saia de casa. Primeiro teve o decreto da Prefeitura de Aracaju, na sexta-feira saiu o decreto do governo do Estado, mas o Ministério da Saúde já estava dando essas orientações. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão desobedecendo, muitos estabelecimentos. Gente, isso não é brincadeira não, eu sei que vai ser desafiador, não só para você, não só para mim, para todos nós, para os empregos, para a economia, mas nesta hora a gente está pensando no maior patrimônio que nós temos, que é a nossa vida, a nossa saúde, a saúde de todos nós. Por isso que nós vamos ao vivo agora lá para o CIOSP, onde recebeu várias ligações. Você sabe que os números que você pode ligar para fazer denúncia são 190 e 181. 190 é o CIOSP, ligou e eles agilizam logo essa situação. Mas, Lucas Moura, antes, aliás, vamos logo com o CIOSP trazer as informações dos chamados que a polícia teve nesse fim de semana e dos novos chamados, se ainda estão tendo novos chamados com relação a pessoas que não estão cumprindo a determinação do decreto. Com você, Lucas. Tem sim, viu, Ricardo. Os números aqui estão sendo atualizados a todo momento. Eu já conversei aqui, antes de entrar ao vivo, com o Tenente Coronel Brandão, que está aqui ao meu lado. Ele é o diretor do CIOSP. E ele me disse que já são mais de 2.500 denúncias, reclamações, exatamente, de pessoas que estão descumprindo o decreto do governo do Estado, do decreto que foi exatamente assinado na última sexta-feira. Nós vamos conversar com ele a partir de agora. Como eu disse, ele está aqui ao meu lado, Tenente Coronel Brandão, ele que é diretor do CIOSP. Tenente Coronel, muitas denúncias chegando e cada vez mais de pessoas que estão desrespeitando as regras do decreto. Não é isso? Boa tarde. Isso. Boa tarde, boa tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Para você e para todos os seus telespectadores. População sergipana, às vezes a gente pensa pensando que é brincadeira. A Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública como um todo, está preocupada em proteger a vida de vocês. Infelizmente, Ricardo, esses dois dias de sábado para cá, nós já tivemos mais de 2.500 ligações para o CIOSP de pessoas de bem que estão denunciando essas pessoas que estão fazendo de brincadeira a saúde deles mesmos. A gente está todos os dias, a gente está tentando falar aquela palavra mágica, civilidade. População sergipana, nossa preocupação não é que você tenha direito a bem ou ser. Nossa preocupação é que você possa ter mais dias de vida, que você possa não levar essa doença, o Covid-19, que está disseminando várias pessoas em todo o mundo, para a sua residência. Você tem certeza, essa pessoa que está desrespeitando essa determinação que é justa e ilegal, você deve ter mãe, você tem idoso na sua família, você tem filhos. Lembrem-se disso, que vocês podem trazer prejuízo para a sua família. Essa é a nossa preocupação. Por aquilo que pareça, ainda ficou surpreso para o CIOSP que nós conseguimos, depois de 12 anos de funcionamento do CIOSP, nós conseguimos, no dia de ontem, um tipo de ocorrência, suplantar a ocorrência de perturbação do sossego. Que aquela ocorrência onde o cara mal educado, esse despreparado, esse irresponsável, pega o som dele e quer esculhambar com os outros. Ontem nós tivemos um aumento, quase 531 aligações, para desobediência, as pessoas que estão abrindo bares, jogando. Aí, coronel, as 531 suplantaram as 395 do perturbação do sossego, lei do engano. Se você observar, nós tivemos quase 900 ligações. Porque as pessoas que estão no perturbação do sossego, eles não só perturbam o sossego das pessoas. Eles, além de perturbar o sossego da pessoa, eles se reúnem com os amigos, acham bom estarem com o som alto e juntando 5, 10 pessoas. Aí ficam com a brincadeirinha, achando que, ah, isso não vai me alcançar. Ah, pessoal, entenda uma coisa, a preocupação nossa não é só você, é sua família. Pense nas pessoas idosas, pense nas outras pessoas. Essa é uma questão de civilidade. A segurança pública do Estado de Sergipe está preocupada com você e que você tenha civilidade para com as outras pessoas. Precisa-se ter respeito nessa hora. Nessa hora é uma hora que a gente precisa tirar, se despir desse nosso egoísmo e começar a pensar na sociedade como um todo. Tenente Coronel, inclusive algumas dessas empresas foram fechadas por duas vezes. Ou seja, a polícia foi lá, pediu que fechasse o estabelecimento e depois a empresa abriu. Então a polícia teve que retornar lá para fechar mais uma vez. Isso, ainda tem pior. Algumas empresas, alguns bares, alguns restaurantes que sabem, que tentam ludibriar, pensando que estão ludibriando a segurança pública do Estado de Sergipe, deixando de obedecer o decreto. Lendo o engano novamente. Vocês estão colocando a vida de vocês em risco dos seus funcionários. Porque quando você diz que está abrindo o seu restaurante para fazer delivery, e você deixa de fazer delivery e começa a ocupar as suas mesas, ou vendendo bebidas alcoólicas dentro de bares para pessoas, você está colocando em risco a sua vida, a vida dos seus funcionários, e a vida de sua família também, e a família dos seus funcionários. Porque o Covid, ele é transmitido. Se isso passar de um para o outro, tenha certeza de uma coisa. A nossa preocupação maior é a saúde e o respeito que vocês possam ter. Eu quero que no dia de amanhã, coronel, foi bom o trabalho da polícia, foi ótimo. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que foram aí, mesmo sendo esses irresponsáveis, essas pessoas sensibilidade que fizeram isso, eles possam voltar para a sua casa e possam ter a figura do seu pai, a figura de sua mãe, junto de você, o tempo todo. É essa a nossa preocupação, que seu pai, sua mãe, seus irmãos e seus filhos não sofram com a irresponsabilidade de vocês. Tenente coronel, alguém foi detido, alguém foi preso, porque cabe sim a punição através da prisão, inclusive em flagrante, para quem descumprir. Houve alguma prisão? Isso. O caso que nós estamos enquadrando, estamos enquadrando ele no artigo 268. O artigo 268 é detenção e multa. Nós estamos fazendo todo o relato disso aí, estamos fazendo todo o procedimento e enviando todos os dados para o Ministério Público. Hoje nós estamos terminando aqui de coordenar esses reincidentes, claro. Esses reincidentes eles estão achando que estão brincando com a gente, mas nós continuaremos indo. Lembrem-se de uma coisa. E os outros que não são reincidentes, são quase 800 nomes de pessoas que estão sendo enviados para o Ministério Público Estadual, que é quem tem o poder para denunciar esses indivíduos. E temos certeza que o Judiciário do Estado de Sergipe irá condená-los para que eles possam pensar mais uma vez, pensar várias vezes antes de colocar em risco a sociedade sergipana como um todo. Ok, Tenente Coronel. Vamos voltar ao estúdio com o Ricardo, informando, claro, a todos que estão nos acompanhando, que as denúncias podem ser feitas, Ricardo, como você disse, através do 181, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, e do 190 190 da Polícia Militar. Eu estou aqui, Ricardo, caso você tenha algum questionamento, fique à vontade, se não, eu já devolvo em definitivo. Eu gostaria de agradecer a você, ao representante do CIOSP, o Tenente Coronel Brandão, pelas informações. Mas, Lucas, uma informação rápida sua, porque eu sei que você esteve hoje pela manhã no aeroporto de Aracaju, as pessoas aqui perguntando pelo portal a8se.com, pelo WhatsApp, como é que fica, pessoas que estão chegando de outros estados, de outros países, como é que está sendo lá no aeroporto, o que está sendo feito? Ricardo, nós estivemos, sim, no aeroporto hoje pela manhã, e o que a gente encontra lá é um cenário de que as pessoas, naturalmente, por conta própria, já estão deixando de viajar. É um cenário em que o aeroporto está muito mais vazio do que costuma estar, mas os voos, eles seguem, sim, em atividade. Nós entrevistamos e conversamos, inclusive, com algumas pessoas que estavam chegando, estavam ali naquela área do desembarque, as pessoas diziam que os voos estavam, sim, mais vazios, no entanto, que os aeroportos continuavam funcionando de maneira natural, de maneira normal. O que é que a gente percebeu? Que as pessoas que estão viajando são aquelas que realmente não têm e não possuem outra saída, as pessoas que precisam viajar. Por exemplo, eu encontrei lá duas pessoas que trabalham para a Petrobras, que são ligadas à Petrobras, e que têm, naturalmente, que viajar para cumprir esse serviço, que é considerado essencial. Afinal, é um serviço de prestação de energia, um serviço energético para a produção de combustível. Então, é considerado essencial. Então, as pessoas têm que fazer esse trânsito e fazem ele em voo comercial. O que se tem é isso. A gente percebe que as pessoas, naturalmente, estão deixando de viajar, evitando viajar, mas algumas continuam, sim, utilizando os aeroportos para fazer esse trânsito interestadual aqui, exatamente, em nosso país. A Prefeitura Municipal estava lá em reunião com a Anvisa, inclusive, no momento em que nós estávamos presentes. E o que nós observamos é que a Prefeitura vai, apesar de ter recomendado o fechamento dos aeroportos, e isso não ser de competência da Prefeitura Municipal, e sim do Governo Federal, através da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o que a gente percebe é que a Prefeitura, já a partir dos próximos dias, deve começar a atuar nos aeroportos, no sentido de receber as pessoas que estão desembarcando em Aracaju e dando orientações mais precisas. Aquela máquina que mede a temperatura, aquela pistola de temperatura, será utilizada, inclusive, na recepção e orientação dessas pessoas, já a partir dos próximos dias. Essa é a situação no aeroporto de Aracaju, Ricardo. Obrigado, Lucas Moura. É o que está sendo feito nos aeroportos pelo Brasil afora, e o que a gente já cobrava na semana passada, tanto da Secretaria do Estado da Saúde, quanto da Secretaria da Saúde de Aracaju, que as equipes estejam lá para receber as pessoas que chegam de outros estados ou de outros países. Que bom, a Prefeitura disse que, a partir de hoje, já teria equipes lá para fazer essa recepção.